No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo. Galera, estive hoje lá na Rádio Grenal e participei do programa com eles. E por lá, cara, tive duas grandes informações, tá? Duas grandes informações, lembrando que totalmente créditos lá pra Rádio Grenal, dessas informações, mas uma dessas informações condiz aí, né, com um bate, com uma informação que eu já tinha trazido aqui pra vocês há um tempo atrás, sobre um reforço que o Grêmio já estava buscando e que, de fato, pode acontecer aí pra 2024, tá? Antes, eu quero só lembrar pra vocês da nossa parceria com a Eneba. O que é a Eneba? A Eneba é uma loja de games onde vocês podem estar tendo um super desconto pra comprar até mesmo o EAFC 24, o novo FIFA, ou então cards pra PSN, pra Steam, pra Xbox Live. Super desconto, gurizada! Loja confiável e o link vai estar aqui no comentário fixado e também na descrição. Entra lá que tu não vai te arrepender, tá? Não vai te arrepender. Vamos lá, então, um vídeo rápido só pra trazer aí sobre essas duas informações. Ontem, eu trouxe a informação vinda do Jeremias Werneck, que o Renato estaria acertando, então, ou melhor, o Grêmio estaria buscando a renovação com o Renato Portalupe. Essa foi a informação de ontem, né, trazida aí pelo Jeremias Werneck, porque o Grêmio está trabalhando com a permanência de Renato. Hoje, lá na Grenal, a informação trazida da Opisol, lá da Grenal, é de que Renato não fica, que já está certo que ele não fica. Por isso que o Grêmio já trabalha com outros nomes. E aí, vocês me perguntam, tá, Noteg? Mas e aí, ele fica ou não fica? Cara, cada um tem uma informação. Eu confesso que eu fui atrás, né? Fiquei sabendo disso, já fiz contato aqui. Já fiz contato. Mas a fonte que eu tenho dentro do Grêmio, a fonte não me deu 100% de certeza do que acontece, do que vai acontecer. Não me deu 100% de certeza. O que ele me disse é, uma coisa é certa, certa. Se o Grêmio não for para Libertadores, o Renato não fica. Isso é certo. Agora, se o Grêmio se classificar para Libertadores, aí já é uma outra história. Essa fonte me trouxe. Mas aí tem gente que já está trabalhando com a informação de que Renato não fica no Grêmio. Como também já estão trazendo que o Renato vai ficar, vai permanecer. O que me chega é, se não ficar na Libertadores, não for para Libertadores, já era. Deu de Renato Portaluppi. Acaba o contrato ali, não renova e é isso. Mas e aí, o que vocês gostariam de verdade? Que o Renato ficasse mesmo indo para Libertadores ou não? Que o Renato saísse mesmo indo para Libertadores ou não? Comenta aí embaixo porque está bem dividido. Está bem dividido. Essa opinião. E outra informação, que agora sim, é uma informação que eu já tinha trazido há um tempo atrás. de um jogador que provavelmente, provavelmente, né, venha a ser do Grêmio. Hoje na Grenal também me falaram que já estão trabalhando lá na Grenal com essa informação de que o Deiverson, prestem bem a atenção, o nome de Deiverson já está acertado com o Grêmio. Essa é uma informação importantíssima de que Deiverson já estaria acertado com o Grêmio. Não é, ah, vai contratar, vai conversar, não. O Deiverson já estaria contratado. Quando teve o jogo do Cuiabá aqui na Arena, o Deiverson foi perguntado, disse que o foco dele era o Cuiabá e tudo mais. Porém, teve uma outra pergunta que fizeram para ele, sobre ele jogar no Grêmio. E o que ele respondeu nessa outra pergunta foi, só depende do presidente. Falando do Guerra. Ou seja, cara, ele já estava ali com uma certa conversa com o Grêmio, para ele ter falado dessa forma. E o que se diz, então, é de que o Deiverson é um nome para 2024, o nome de um jogador que o Grêmio já está contratando, já está com o nome firmado para 2024. O Italo Gau, lá da Rádio Grenal, hoje estava falando que o Deiverson é um excelente jogador para substituir Soares. Eu já não concordo que ele seja o cara para substituir Soares. Eu acho que ele é bom para grupo, mas para substituir Soares, vamos lá. Eu acho que tem que ser um cara de pelo menos um nome mais forte, mais marqueteiro, mais que de fato tenha bons números. né, igual do Soares eu sei que não vai ter, tá, eu sei, cara, igual do Soares, igual, mano, é impossível trazer. Mas vamos lá, tem jogadores com números muito melhores que o do Deiverson, né, até eu falei lá na rádio que tem até o próprio Funes Mori, não é um jogador de nome, mas é um jogador de números, tem bons números, é um baita centroavante. Mas é aquela coisa. E aí, vai dar certo? Aqui no Brasil, no Grêmio, é uma aposta. Agora jogador de nome, seria um Cavani, né, Cavani que não está tão bem lá fora, lá no Boca. Né, então, de fato não tem um super jogador para trazer no lugar do Soares. Ah, eu falei do Cano, o Cano não vai sair do Fluminense. Tem o Hulk, será que o Hulk viria? Então tem alguns nomes que são fortes, só que os nomes fortes já estão firmados nos seus clubes e é difícil de trazer. Então a gente tem que trabalhar com essa realidade. Agora, Deiverson, é um bom nome? Comenta aí embaixo. É para ser titular? É para ser reserva? André Henrique, pode se firmar no que vem? Tem todas essas possibilidades. Será que precisamos de um nome forte para centroavante? Ou, de repente, um nome forte mais para as pontas? Então tem tudo isso que a gente tem que trabalhar, temos que avaliar. E eu quero saber a opinião de vocês. Tamo junto, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e, mano, vai na Eneba que tu não vai te arrepender. Eneba, loja de games com super preços aí para vocês, super descontos. Tamo junto, abraço, valeu, falou e fui!